Mundo das Gimmicks continua por aqui e nós faremos uma fase do Jingle Dial e da Tona ao mesmo tempo. Ok, isso é interessante. Especialmente considerado que só tinha um ícone ali, quer saber? Tanto faz. O importante aqui é seguir em frente. Peraí, peraí, peraí. Sendo isso aqui uma fase Gimmick, isso significa não tem fitas. Não tem, então eu acho que eu posso ficar completamente tranquilo. Por que eu pensei que eu não fosse morrer ali? Alguém pode me explicar isso exatamente porque eu não consigo. Deixa eu só girar por aqui. Eu pensei que eu seria atingido ali, mas nada. Beleza, eu só preciso me preocupar com as caixas aqui e me preocupar com as coisas escondidas e tudo vai ficar ok. Tudo vai ficar bem, não tem motivo pra pânico, nem nada nesse exato momento. Honestamente, simplesmente pelo fato de existir um gameplay diferente aqui e o Jingle Dial ser tão pesado, isso é algo que já, invariavelmente, acaba deixando essa fase mais fácil, não é? Isso é algo correto de se dizer? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu certa... Isso aqui sempre foi um monte de TNTs, originalmente. Eu não sei. Assim como eu também não sei se era uma boa ideia ou não atacar daquele jeito. Eu tô indignado pelo fato de ter sido atingido ali. Extremamente indignado, mas ok, tudo bem. Não há motivo para a pressa aqui. Deixa eu simplesmente acabar com esse camarada. Então, com o resto. Ok? Meu, eu tinha atingido ali os TNTs, eu não tinha nem percebido. Ah, espera um instante. Oh, ué, sério? Isso aqui parece tanto com uma indicação do caminho que você teria que seguir? Tipo, com o salto ali você vai, inclusive, autossuficiente. Mas sei lá, tem algo que me diz que isso parece mais um segredo de um jogo de Lego do que qualquer outra coisa. Oh! Oh, meu Deus. Sério? Eu acho que a joia escondida estava ali, originalmente. E, ah, não, esses potes aqui. Tipo, eu não sou o único que vê esses potes e pensa os potes de planta de Lego Star Wars nos palácios, não é verdade? Eu, de alguma maneira, não identifiquei que eu deveria ter saltado em cima daquele inimigo, porque eu estava preocupado demais com coisas que se pareciam um pouco com os potes de plantas de Naboo em Lego Star Wars. Ok, vamos deixar a idiotice para lá e vamos jogar o bendito do videogame bem. Porque, tipo, eu estava justamente dizendo que eu não precisava ficar muito paranoico devido a como as coisas estavam indo. E, ah, imediatamente, acabo descobrindo segredos ali que provavelmente foram alterados pelos mods e acabo morrendo por falta de atenção. Estou surpreso que eu não atingi aquele nitro ali. Aquilo foi um acidente... Ah, como raios? Ah, qual é? Sério? Eu pensei que aquilo fosse o suficiente para eu não ter sugado aquele nitro, mas eu estava enganado. Isso significa que eu posso ter uma franquia? Ah, depende? Bom, quer saber, tanto faz. Peraí, aquilo é simplesmente jingles. Aqui que eu estou vendo. Ok, não, não, não. Tinha meio que entendido que era uma franquia do Jingle Diamond ali, mas não. É simplesmente um jingo perfeitamente comum sem estar misturado com um crocodilo. Eu acho que eu me equivoquei. Ok, deixa eu simplesmente passar aqui pela lateral, que assim todo mundo fique em paz. Se bem, para falar a verdade, eu vagamente me lembro de ter visto a cara do Jingle Diamond ali, mas... Posso abrir uma unidade no aeroporto? Eu não sei, tanto faz. A silhueta ali estava tão estilizada que eu não tinha nada a concluir ali. Vamos não nos disser... Oh, peraí. Se eu ficar aguardando aqui... Ok. A gente simplesmente acaba sendo impedido por uma placa. Isso está me dando memórias de Jack Chan Stuntmaster e, ao mesmo tempo, Homem-Aranha de Playstation 1. Meu, eu ainda não joguei Homem-Aranha de Playstation 1 no canal. Basicamente, eu nem sei o quão... Oh, qual é sério? Não cai em cima dele? Não tenho certeza do quão interessante isso seria, considerando que boa parte do que é interessante no Homem-Aranha de Playstation 1 é menos o gameplay. E mais o diálogo, agora que eu estou pensando. E, para falar a verdade... Não, para falar a verdade, os segredos são que... Oh, olha só para isso. São as coisas que são mais interessantes. E eu não exatamente... Ah! Eu não exatamente sei... Onde ficam os segredos daquele jogo. Tipo, eu simplesmente não joguei ele o suficiente. Eu provavelmente teria que utilizar... Eu teria que, pelo menos, fazer 100% naquele jogo antes de iniciar qualquer tipo de Let's Play. Simplesmente pela natureza do próprio jogo. Só dizendo. E, tipo... Eu sei que eu estou dizendo PS1, sem dúvida alguma. Mas acredito que a melhor versão é a versão de Dreamcast, não é verdade? Vem, tem uma versão de PC... Versão de PC é boa comparada de Dreamcast? Eu não sei. Tipo, eu sei que no começo dos anos 2000 era justamente quando... Versões de PC costumavam ser piores do que as versões de console. Porque algumas acabavam baseadas no PlayStation 1 ou não. Tipo, é... Coisa... Que depende individualmente. Ok. Eu tenho que acabar com esse TNT. Oh! Ok. É por isso que esses trens estão aqui. Ainda bem que eu consegui identificar isso. Ah, qual é? Eu... Vou saltar em cima do TNT, para falar a verdade. É, meio que tinha me esquecido que isso sempre era uma opção. Mas isso sempre foi uma opção. Eu estava meio preocupado aqui em analisar esse jogo de quebra-cabeça. Quem estaria ganhando aqui. Se bem que para falar a verdade, eu acho que isso... Acabaria... Dependendo de quem colocou... Se X jogou primeiro ou o bolinha jogou primeiro. Para falar a verdade, apesar de... Jogo da Velha ser um daqueles jogos resolvidos... Eu não sei a solução. Muitas pessoas memorizaram perfeitamente... Perfeitamente? Perfeitamente a maneira de solucionar isso. Mas eu não sei e nunca me preocupei em saber. Mesmo tendo assistido alguns vídeos no assunto. Porque, sei lá, o YouTube tem aquela qualidade notável de... Ah, qual é? Aquilo não foi ideal, mas tudo bem. Aquela qualidade notável de colocar informação no seu cérebro... Que, rapidamente, é esquecida. Ah, minha cabeça está doendo. É, é, isso é de doer a cabeça, certamente. Ok, ok. Ainda tem mais nitros. E ali está o ponto de exclamação... Que eu estava procurando. Ok. O jeito que a câmera parou ali... Me incomodou, certamente. Ou eu escutei um bzup ali... Definitivamente um bzup... Que provavelmente indica 100% das caixas. Correto ou errado? Completamente correto. Ok. Isso foi bastante tranquilo. E eu noto a ausência da Tona. Apesar dela ter saltado nessa fase. Essa foi a fase que foi dividida em duas. Ok. Agora... Agora eu compreendo. Ok. Vamos... Vamos lá. Meu, tipo... Isso aqui... Aquela não foi uma fase curta. Aquela não foi uma fase curta sequer remotamente. Não é à toa que tem que ser dividida. Opa. Não recomeçar. Deixa eu ver. Sem fitas... Podemos ficar completamente tranquilos aqui. Mas... E é eu... Sinceramente não me lembrava do tamanho das ases. Nem nada. Quer saber? Tanto faz eu lembrar ou não das coisas. Deixa eu simplesmente seguir aqui com cuidado. Provavelmente, pra falar a verdade, eu devo ter achado aquela fase bem excelente. Eu acho que eu cometi um erro. Não. Eu cometi erro nenhum. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Eu acho que eu acabei achando aquela... Pera aí um instante. Pera aí um instante. Ok. Pensei que tivesse uma plataforma ali que estivesse escondendo alguma coisa, mas não. Aquilo foi simplesmente eu enganchando no cenário acidentalmente. Ok. Tudo bem. Eu só estava curioso. Será que eu ganho alguma coisa? Oh, é claro que sim. E é o... Oh, ainda bem que eu morri. Ainda bem que eu morri ali. Se eu não tivesse morrido ali, o resultado teria sido extremamente trágico. Ok. Agora... Eu me lembro disso. Eu me lembro disso aqui muito bem. Olha, caso vocês estejam confusos sobre o que aconteceu ali, eu vou explicar. Eu já tinha visto o ponto de agarrar ali que eu não estava querendo atingir. E... Pera aí. E a última vez que eu fiz isso aqui, aquele ponto de interrogação não estava ali. O que exatamente eu fiz para fazer aquilo acontecer? Eu não tenho a menor ideia. Mas quer saber? Tanto faz se eu tinha a menor ideia ou não. Ok. Eu estou percebendo uma coisa aqui. Tem algumas caixas de ponto de interrogação que parecem dar, tipo, uma quantidade reduzida de Wumpus. O que é um pouquinho esquisito. Oh, pera aí. E é... Hum, eu não gostei daquilo. Eu não gostei daquilo. Aquilo tinha toda a possibilidade de fazer eu não atingir aquela caixa de uma maneira realmente preocupante. Mas quer saber? Tanto faz. Não era para já ter um checkpoint aqui. Oh, pera aí. Não. Oh, isso é péssimo. Péssimo dos péssimos. Ok. Eu sei que as plataformas retornam. Mas... Não deixa de ser péssimo. Ok. Ok. Mais tranquilo do que parece. Isso é só uma questão de correr aqui e dar um chute, e dar um chute, e dar um chute. E o jogo deu uma quantidade extremamente grande de tempo para a gente. Ok. Tem um checkpoint ali. Tem um checkpoint ali. Muito bom. Exatamente o que eu queria. Da hora as legendas ali, completamente ver... Vocês viram o que aconteceu ali? Pois é. Eu não atingi aquela caixa, apesar de estar bem posicionado. Tipo... Tipo... Você tem que saltar. Essas que estão na sua frente, não aparece o RT ali em cima, indicando o que você tem que fazer. E isso me incomoda. Porque aí eu não sei... Uou! Uma vez... Olha, eu acho que isso aqui poderia ter recebido uma melhora aqui, só dizendo. Estranho que você não pode chutar enquanto você está no ar, quando você está utilizando a tona. Tipo... Isso é um pouquinho esquisito para mim, mas... Ah, está valendo. Ok. Eu posso ter. Oh, meu Deus! Aquele ponto de exclamação. Vocês viram aquele ponto de exclamação? A caixa cinza com ponto de exclamação. Ok. Quer saber? Novamente. Ainda bem que eu acabei morrendo da maneira que eu acabei morrendo. Tudo bem. Tanto faz. Tanto faz morrer sete vezes aqui. E vamos simplesmente ser completamente detonados pela perspectiva. A propósito. Uma coisa que eu não cheguei a reparar é, tipo... Os tênis que todos estão usando, será que eles são soaps? Ou não? Ou ninguém se preocupou sequer remotamente em fazer algo parecido? Pelo menos colocar um negócio de metal ali, indicando que você poderia utilizar aquilo para deslizar. Agora... Agora eu estou meio... Hum, sobre isso. Ok. Eu posso seguir para frente ali. Oh! Esse é o segredo que nos leva a joia escondida. Ok. Joia escondida. Muito bem escondida. Sacanagem que, tipo... Estava escondida atrás de uma câmera que estava um pouquinho mais lenta do que deveria. Ser ali. Mas tudo bem. Ok. Nós temos mais sessões de Sonic aqui. Não é à toa que eu estava com soap shoes na cabeça. Que, para falar a verdade, eu acho que nem realmente deveriam ser cham... Sério? Nem realmente deveriam ser chamados de soap, mas... Ok. Aquela definitivamente é a cabeça do Jingle Dio, especificamente. Bom, que honestamente ficou claro quando ele mesmo falou sobre estabelecer a franquia por Por causa do que ele viu no futuro, mas, enfim... Tanto faz... Indiferente. Mas é, aparentemente, soap shoes ainda existem. Apesar da soap ter falido 300 anos atrás. Eu não sei qual é a marca atual, mas é isso. Isso existe. Perspectiva e falta de atenção enquanto eu pensava no próximo assunto. Que era, tipo... Será que já teve derrapar em corrimãos nas Olimpíadas em algum momento? Porque eu sinto que pelo menos uma pessoa deve ter cogitado isso. Bom, pelo menos muito mais legítimo do que breakdancing de baixa qualidade. Na verdade, eu acredito... Ok, eu tenho que me concentrar aqui e parar de falar bobagens. Que eu tô morrendo com frequência demais aqui. Muita frequência. Faltando com atenção. Jogando feito um jumento. Ok, aqui você salta. Tipo, tá diretamente em cima dali. Isso significa que você precisa saltar. Ali, novamente, eu pensei que você não precisasse saltar. Mas aí, no último momento, eu saltei. Oh, ok. Ok, tem mais alguma coisa aqui. Ok. Espero que eu tenha prestado atenção em tudo corretamente. Caso contrário, eu vou ficar triste. Mas eu consegui um checkpoint, então não vou ficar triste. Ok? Checkpoint é exatamente o que garante a possibilidade de eu perder alguma coisa. Quer saber? Tanto faz. Ok. Eu vagamente me lembro desse lugar aqui. Yeah, vamos chegar aqui até o fim. Os cones indicam onde aquilo termina. Ok. Tudo bem. Era extremamente necessário prestar atenção naquilo. Porque você nunca se sabe como coisas estarão escondidas. Ok. Acuacoaco ali aparecendo sem uma caixa. Ok. Pensei que fosse ter algo ali. Não tinha. Novamente. Estou um pouquinho mais preocupado do que deveria. Ok. Beleza. Hora demais disso aqui. Meu favorito. Ok. Lembre-se. Salta nessas duas caixas. Ah, pra cá. Não estou vendo mais nenhuma caixa ali. Pelo menos aqui. As caixas têm contraste alto. E são bem visíveis. Tipo marrom no azul. Extremamente visível. Ok. Escolha aquilo. É isso aí. Meu Deus. Já pensou fazer aquilo tudo de uma só vez. Combinado com a fase do Jingle Dio. Meu Deus. Especialmente considerando que a parte da tona aqui é muito mais difícil. Será que é muito mais difícil? Sim. Sem dúvida alguma é muito mais difícil. Ok. O ônibus ali. Ok. Isso é uma poluição visual. Exatamente o tipo de poluição visual que me preocupa muito. Pela possibilidade de esconder coisas. Mas tudo bem. Vamos pegar isso aqui. Qual é a minha situação aqui? Ok. Ainda não tenho a quantidade suficiente de Wumpas. Mas eu estou próximo o suficiente. Não prestei atenção. Não tem problema não. Ok. Peraí. Eu preciso disso. Muito obrigado. Ok. Já tenho a quantidade de Wumpas necessárias. E eu me lembro disso aqui. Eu distintamente. Falta uma caixa. Uma caixa de nitro especificamente. Ótimo. Ótimo. Sem problemas. Perceberam como a coisa acaba fluindo muito mais bem quando não tem as fitas? Estou começando a achar que seria melhor se as fitas não existissem ou pelo menos não tivessem aquele requisito ali. Mas tanto faz. Nós temos a fase do Cortex aqui que acredito que... Oh meu Deus. Olha só para... Ok. Acredito que vai ser visualmente estressante. Ei! Dá para ver o zeppelinho do Cortex ali em cima? Ok. Tudo bem. Cortex simplesmente basicamente aparecendo no lixo ali onde ele deveria morar. Mas ok. Vamos ver isso aqui. Eu basicamente só me lembro daquela... Apertei o botão errado. Espera aí. Eu preciso verificar de novo. Ok. Sem fitas de flashback. Bom. Muito bom. Muito importante. Etc. O que eu realmente iria dizer aqui... Eu não sei. Já esqueci completamente. É assim. Eu não me lembro dessa parte aqui da fase. O que eu me lembro dessa fase é justamente aquela... Ok. Cristo. Por que é tão difícil atingir um TNT aqui daquele jeito? As paredes simplesmente tem hitboxes insanamente grandes ou coisa parecida. Porque é... Peraí. Sério? Tão fácil assim? Já encontrou aquela joia? Ok. Isso já dá uma quantidade de paz para mim. Mas... Ok. O que eu queria dizer é que só a parte da poluição visual ali era a parte da fase que eu me lembrava. Ok. Que acredito que vai ser o que a gente continua fazendo a partir daqui. Não, não. Tá... Tá bem normal. Isso aqui parece... Parece exatamente o tipo de fase com a qual você já estaria careca de estar acostumado em Crash. Igual... Ok. Agora eu tô simplesmente jogando feito idiota. E o checkpoint estava logo ali. Ok. Qual é? Vamos... Vamos parar com isso. Yeah. Jogando feito idiota novamente. Ok. Vamos parar com isso. Isto é claro sendo jogar feito um idiota. Yep. Pega o acuaco. Yeah. Tipo... Fica com calma. Isso aqui demora um tempo para ser destruído. Ok. Ok. Vou usar novamente. Uma coisa que eu reparei ali. Tipo, os... Os inimigos que são plataformizados, eles dão risada quando você cai no buraco. Porque, pra mim, parece que eles dão risada quando você cai no buraco. O que é um detalhe muito bem feito, sem dúvida alguma. Ok. Qual é? Isso aqui não é nem difícil de se fazer. O que é que eu estou fazendo? Yeah. Assim eu posso ficar esperando... Oh! Olha só para aquilo. Na minha frente. Uf. Ok. Quer saber? Eu estava um pouquinho estressado sobre isso aqui. Mas essa plataforma não cai. Ela somente vai de um lado para o outro. Então, é moleza. Ok. Beleza. Ah. Nós temos 120 caixas aqui no total. Significa que isso provavelmente não vai ser super longo. E eu estou plenamente em paz com isso. Ok. Parte 2D é muito mais fácil do que parte 3D. E vendo isso aqui... Ah, não. Novamente isso está... Oh, qual é? Ah, tinha mais ali. Ok. São quantos? Espera aí. Como exatamente eu atinjo aquilo? Uh-oh. Eu vou ter que repensar isso aqui. Acho que eu simplesmente... Não, não. Eu saí destruindo caixas quando eu extremamente não deveria. Ok. Isso aqui é só questão de saltar naquele TNT. E eu consigo coletar aquilo de boa. Olhe para os dois lados antes de atravessar. Meu, eu imagino que as estatísticas aqui de atropelamento desse lugar, considerando a quantidade de veículos no lugar inteiro, é realmente absurda. Se bem que para falar a verdade, o que raios existe... O que raios há com esse túnel aqui onde a gente está? Qual é o propósito dele? Tipo, os lados, eu sei, são simplesmente onde esses negócios de transporte... É isso, parece aquelas... Sabe aquelas mesas de hotéis que você mexe e você dá uma surra nelas em Streets of Rage? E leva uma surra delas em Streets of Rage? Eu acho que é para ser aquilo, tipo... Exceto que uma versão futurista. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que aquele meio tem um propósito. Ok, porque eu não estou simplesmente atirando nesse nitro, sendo que era a coisa correta se fazer ali. Eis um mistério que eu não estou preparado para... Dizem, tá? Eu já fiz tudo errado aqui, não é? Talvez não. Talvez não. Isso depende. Ok. Eu fiz tudo certo. Sai fora, você... Seja uma plataforma que cante... E lá vamos nós. Ok. Honestamente, aquilo meio que... O que eu estou fazendo? Eu tenho que plataformizar os inimigos antes. Nessa mente, aquela... Aquele segmento... Ali que eu acabei de fazer com todos aqueles nitros, etc. Meio que dá a entender... Um pouquinho... Como se... Não tivesse um ponto de exclamação de nitro nessa fase. Só que eu sei que tem. Tipo, sempre tem o ponto de exclamação quando tem nitros numa fase. Eu reparei uma coisa. Tipo, basicamente toda fase aqui nesse jogo tem a caixa ponto de exclamação verde que permite que você destrua todos os nitros, não é verdade? Normalmente não era assim nos outros jogos da série Crash, na verdade. Era meio incomum ter fases com nitro. Não era toda fase igual aqui em Crash 4. Isso é algo que faz eu pensar. Honestamente, eu acho que, sei lá, se houvesse uma comunidade grande de fases customizadas... Crash, etc. Provavelmente teria alguma regra dizendo... Ei, não abusem caixas de nitro. Faça algumas fases que não tenha caixa de nitro no final. Mas eu não sei, pra falar a verdade. Eu não consegui todas as caixas. Ok, alguém... Alguém pode explicar isso pra mim? E eu não consegui as... Que raios? Ok, deixa eu chegar aqui no fim. Será que tem, tipo, um pequeno segmento de fase ainda? Eu estou extremamente confuso. Você não pensou nisso antes? Mas, e é, ok. Tem o último mundo agora que ele vai raptar as máscaras, etc, etc. Não me lembro se tem um chefe aqui ou não. No fim desse mundo específico. Belo arremesso a propósito. Oh, tem um último segmento. Oh, eu sou tão burro. Eu sou tão burro que simplesmente esqueci desse segmento. Esse segmento no qual eu morri tantas vezes quando eu joguei esse jogo da primeira vez. Ah, eu fui condicionado. Eu fui condicionado pelo jogo a acreditar que contagem de fim da fase. Quer saber? Tanto faz sobre a contagem de fim da fase. Eu estou meio que jogando insanamente aqui. E isso é um sucesso. Peraí, o quê? O que houve ali? A Koko meio que simplesmente completamente sumiu ali. Sendo que ela tinha aparecido por alguns instantes. Eu estou confuso sobre isso. Eu posso voltar para o início dele. Posso desfazer meu maior fracasso. Mas se você viscer isso, você não vai ter... Você não vai ter propósito para voltar no tempo. Então você não vai voltar no tempo. Então você vai voltar a essa situação. Aí você vai voltar no tempo. Aí você vai desfazer tudo. Aí você não vai voltar no tempo. E é por isso que Paradoxos são um saco. Oh, meu Deus. E é, sem dúvida alguma, tinha um monte de gente gritando nos comentários. Ali sobre eu ter reiniciado a fase. E é, essencialmente... Eu meio que tinha esquecido isso aqui um pouco, mas... E é, o resto aqui do jogo é basicamente um remake das últimas fases do Crash 1. Como é que eu tinha esquecido disso, eu não tenho certeza. Tem alguma fita, vou usar aqui? Não. E só faltam três fitas para a gente coletar.